A gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente Atendendo a pedidos Como muita gente me mandou mensagem Perguntando de dicas Praticamente intimaram a doutora Pra participar do vídeo Eu achei mais legal fazer um vídeo direto com ela E como que não falta nesse mundo A dica pra cabelo, a gente separou Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Eu vou falar um só, porque eu não sei quantos são A gente separou aqui o que eu gosto de chamar De dicas simples, mas que fazem Toda a diferença pro seu cabelo ficar bom A primeira dica que a gente tem pra dar Pentes de madeira Tipo esse daqui A madeira, ela vai trabalhar Naquele nível eletrostático Então você não vai ficar Tão arrepiadinho, aquela coisa elétrica Sabe, você passa a mãozinha A madeira, ela é mais natural Então ele é melhor do que um plástico Do que um acrílico O pente, ele é indicado Para desembaraçar o cabelo Quando você quer modelar o cabelo O ideal é que você use uma escova Evite pentear o cabelo seco Porque ele quebra mais O ideal é você desembaraçar o cabelo De preferência durante o banho Quando ele tá condicionado Porque quando ele tá condicionado Ele fica mais molinho E é mais fácil você tirar os nós Isso evita que você quebra o cabelo Desnecessariamente O pente sempre vai pro box Vai tomar banho e leva o pente pro box Uma dica pra quando você tiver no banho também É você nunca, em hipótese nenhuma Jamais, na sua vida Lavar o seu cabelo com água quente Aquele banho quente que você toma Parece que vai sair a carne fora Pois é, não lava o cabelo nesse banho Porque a água quente Ele abre a cutícula e estraga o cabelo Fica opaco e sem brilho Como lavar? Você vai com a polpa digital Você vai massageando o couro cabeludo Massageando com a polpa digital Não faça com as unhas E quando usar o shampoo Evite também de passar o shampoo nas pontas Lave aqui Ele vai escorrendo Vai tirando aquele excesso Mas massageia o couro cabeludo Com as polpas digitais Não com as unhas Não é preciso que você passe shampoo No comprimento do cabelo O shampoo, quando você passa na raiz A própria água já vai fazer com que ele passe Com que ele desça Tirando as encurezas do cabelo Na hora de lavar Procure Na hora de lavar Na hora de lavar Procure Massagear o couro cabelo É porque você não pode falar No mesmo tempo que eu Na hora de lavar A gente aconselha que na hora de passar o shampoo Não encha a sua mão de shampoo Que nem pasta de dente, sabe? Que nem propaganda Que a pessoa põe com vontade Assim a pasta Não faça isso Um pouquinho de shampoo já é o suficiente Outra dica Que inclusive foi você quem me ensinou É você banir o elástico da sua vida Que aliás tem um aqui no meu pulso Mas o ideal é que você não use mais elásticos Nossa Gabi, como é que eu vou prender o cabelo? Você não vai mais elástico? Meu Deus, socorro Substitui por isso aqui Aquela linha que ficou velha Que desfiou Aí você vai substituir Tem uma tesourinha aí Você pega uma meia E deixa ele grande assim Isso aqui Você vai fazer O seu elásticozinho Ó Vou prender o cabelo Pronto Corta essa meia E você faz vários Mini elástiquinhos É, mini elástiquinhos Mas com meia Então não quebra o seu cabelo Ela também é muito boa Porque ela não vai marcar o seu cabelo Sabe quando você Prenda o seu cabelo naquele rabo E aí você fica meio com medo de soltar Porque você acha que vai ficar meio marcada É perfeita pra isso Não marca Então é isso Espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente trouxe pra vocês Se vocês gostam desse tipo de vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Porque assim a gente sabe o tipo de vídeo Isso é muito fofo Se você tá interessado em saber sobre nossos próximos vídeos Se inscreve aí no canal Se inscreva no canal Qualquer dúvida que vocês tiverem Sugestão de tema Vocês podem mandar aí nos comentários Eu leio todos os comentários Que vocês mandam Sempre E é isso Essas foram as nossas dicas Eu leio todos os comentários 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 Obrigado.